Gente, isso aqui tá errado, não é possível. Eu sei que a Novo Mundo vende barato, mas essa semana eles estão loucos. Ninguém dá tudo no Novo Mundo, isso é coisa de doido. Mas eu é que não vou ficar de fora. Olha esse Samsung Galaxy J7 Prime com câmera de 13 mega por 10,129,90 sem juros. Cozinha Ipanema Fit pra sua casa, 79,90 por mês. O balcão é grátis. Lavadora Lavette e Arno, 10 quilos, 39,90 mensais, gente. Vem logo aproveitar, tá acabando. Novo Mundo, tá em casa.